A nossa leitura de hoje é do livro Doze, um diamante extraído da rocha, autor René Terra Nova. Nós vamos para o capítulo primeiro, que é o tema Os Doze e a Luz Externa. Os Doze e a Luz Externa. O que vamos abordar neste capítulo tem a ver com o nosso cotidiano, pois somos chamados para brilhar nas trevas, essa missão que nos foi dada deverá ser recebida com seriedade, pois refletimos a luz de Cristo, e isso faz com que tudo ao nosso redor seja bem valorizado. As Doze Pedras são especiais em todos os sentidos, cada uma delas tem o seu valor e a sua importância, e tudo isso é deveras importante para descobrimos a bênção que é uma pedra trabalhada, adequadamente colocada em lugares estratégicos e para que serve. Algumas servem para adorno, outras para serem colocadas em lugares de nobreza, outras para cortes de outras pedras, ou para serem pontas de lança de cortes precisos de outros diamantes. Só um verdadeiro diamante pode trabalhar outro diamante. Um diamante qualquer não trabalha em outro diamante. Pode trabalhar em outras pedras, sendo conhecido como o grande cortador de vidro. O diamante não produz luz própria. Quero que você saiba que, por maior que seja o diamante, precisará de luz externa para refletir a beleza e as formas mais poderosas de lapidações que possui. Jesus, como é o astro maior, a luz das luzes brilha sobre os grandes diamantes que estão sobre a terra. Os homens que são lapidados por ele, quando recebem a sua luz, são denunciados sobre quem são, denunciados como estão e denunciados como precisam estar. Descobrindo a característica de que não temos luz própria, sempre vamos depender dessa luz externa, que é Jesus, para brilharmos e termos maior impacto dentro da sociedade em que vivemos. Ainda que se defenda a tese com toda a veemência de que os diamantes são as joias mais caras do planeta, o que é verdade, a validade só é atestada quando há uma luz sobre o diamante para refletir a sua pureza. Então, até as coisas mais valorosas do planeta só poderão ser respeitadas e categoricamente avaliadas se houver uma luz sobre. A Bíblia diz em Mateus 5,16 Em Isaías 60,1 está escrito A luz de Deus na nossa vida tem que ser refletida na vida dos outros, inclusive um fato curioso sobre a Lua é que ela é um satélite de carbono, mas precisa da luz do Sol para refletir quem de fato ela é. De igual modo, precisamos descobrir essa potencialidade que somos, os cortes precisos que recebemos, as lapidações que nos foram oferecidas, as formas que já fomos trabalhados. Sem a luz, não passamos de uma pedra esquecida. Mas quando a luz é refletida sobre essa pedra, trabalhada, tudo se transforma. O diamante Somos carbono 12. Todo diamante, nas suas mais variadas cores, é carbono 12. E o diamante mais poderoso é o branco, o limpo, o puro, o transparente, aquele que reflete a luz 100%. Ele não ofusca nem rouba a luz, mas dá os detalhes interiores de quem é através da luz que recebe. Por mais que a pedra seja valiosa, nunca brilha sozinha, mas precisa da luz externa para valorizá-la. No mercado, mesmo os diamantes pequenos podem ser caríssimos, podem ser pedras concorridas e desejadas se forem limpas, puros e transparentes. Quanto mais limpos, puros e transparentes nós formos, mais refletiremos a luz de Jesus. Essa é a única forma de não sermos sujos. O valor da pedra não está apenas no tamanho, mas na pureza, no quanto ela reflete a luz. É maravilhoso saber que pequenos e valorosos diamantes são sempre colocados em lugares de destaque. Grandes diamantes com cortes precisos, valorizados dentro do contexto social e econômico, quando colocados diante da luz, podem ser avaliados como não tendo tanto valor quanto os pequenos que foram antes avaliados pela luz corretamente. Muitos, dentro do processo de tratamento, de ajuste de caráter, parecem ser pessoas pequenas, mas são limpos de caráter irrepreensível, com vida aprovada e com um equilíbrio admirável. Estes podem ser considerados como verdadeiros diamantes de valor incomparável. Existem diamantes que são apenas grandes diante do reflexo da luz, apesar de todo o tratamento. Ainda existe uma dívida e não estão limpos como deveriam. É melhor dar um corte preciso neste diamante grande, tornando-o menor do que ser admirável pela sua grandeza externa. Mas há o reflexo da luz não ser absolutamente nada do que aparenta. Algumas vidas são pequenas, mas firmes. Seu caráter não levanta a suspeita. São devidamente aprovadas. Essas pessoas se tornam as pedras das grandes coroas dos reis, são colocadas em lugares de nobreza e servirão para lapidar outros diamantes. Existem diamantes grandes que só servem para cortar aço, pedras e outras espécies de carbono. Além de serem furadores de metal, podem ser simples cortadores de vidro sem potencialidade. Um diamante que só serve para cortar vidro não cumpriu a sua função de ser um diamante precisamente lapidado para que sua pureza aparecesse. Então, fazendo um paralelo com o ser humano, precisamos, antes de lapidar, colocar a luz sobre. Quando a luz chega sobre o diamante, denuncia as áreas de erosão, áreas com bolhas internas, áreas com rachaduras, áreas com impurezas. Todas essas áreas podem ser removidas, basta o diamante ser cortado nas suas partes limpas, que serão agregadas como joia de muito valor e se tornarão diamantes respeitados. Do que adianta ser uma pedra grande, mais desvalorizada? Quando os avaliadores pegarem, rejeitarão porque não possuem o valor correto, o valor que pensavam que a pedra tinha diante da sua imponência de tamanho. Jesus, a pedra rejeitada. Toda pedra contém carbono. Jesus é uma espécie de carbono. Ele foi uma pedra rejeitada pelos homens, que não sabiam avaliar a pedra internamente. Queriam apenas avaliá-la como pedra externa. E como pedra rejeitada, o Senhor o colocou como pedra principal. Jesus, como pedra, recebeu a aprovação divina. Quando a luz de Deus brilhou sobre Jesus, refletiu a pureza que ele possuía em todas as áreas de sua vida. Como Jesus, algumas pessoas estão sendo rejeitadas como se fossem pedras sem valor. Porém, diante da luz de Deus, que aprovará o seu caráter, elas serão colocadas em lugar de destaque, como pedra principal, para serem bases do reino. Três características importantes que atestarão nosso carbono 12. Número 1. Ser limpo plenamente. Estar limpo é a nossa função como aqueles que são carbono 12, que passaram pelo fogo e são aprovados no vulcão da vida, que tiveram como resultado uma limpeza integral. Quando fazemos uma reflexão de nós mesmos, muitas vezes, infelizmente, podemos até ser chamados de carbono 12, esse diamante maravilhoso, poderoso, inquebrável, sustentável, uma pedra que resiste ao fogo e que não se quebra facilmente. Mas mesmo diante de tantas qualidades, podemos não estar totalmente limpos. E mais ainda, podemos não estar purificados como deveríamos. O limpo não é aquele que nunca se suja, mas aquele que sempre se lava. Na verdade, precisamos entender que nesse processo devemos estar mais limpos, devemos estar purificados. O lavar está para o externo, o purificar está para o interno. Nossa vida tem que ser purificada completamente limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, 3. A palavra é um instrumento lapidador que precisamos, que fará em nossas vidas os cortes precisos para sermos mais limpos, mais purificados pelo fogo, mas aprovados nas características do reino, sem dívidas no caráter. Ser limpo é a chamada para todos que nasceram de novo. Essa verdade tem que estar plantada em nosso coração, como está escrita em Malaquias 3, 3, que diz que seremos purificados como ouro e prata. O carbono 12 vai trabalhar o nosso caráter, a nossa essência, como diamantes, para refletir a luz sobre nós, de forma que antes dos cortes principais, possamos descobrir quais são as áreas que estão debilitadas dentro desse contexto, para que não haja cortes errados que removam as partes limpas, deixando o diamante maior, mas com as partes sujas. É melhor ser um diamante menor, um carbono 12 menor, mas aprovado por todos, de forma que quando o especialista chegar e jogar a luz sobre, possa refletir pureza. Não temos luz própria. Por mais que sejamos valorosos, não temos luz própria, a não ser nele, Jesus, o sol da justiça, brilhando sobre nós para que a nossa vida como 12 seja um reflexo na sociedade onde vivemos, menos sujos possíveis e cada vez mais limpos pela palavra que temos recebido, porque os limpos de coração verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus 5, 8. Número 2. Ser lapidado por especialista. Para ser cortado da forma correta, é preciso se deixar ser lapidado. Esse não é um processo fácil, não é fácil ser lapidado, não é fácil ser tratado, não é fácil receber os 52 cortes que fazem com que o diamante seja perfeito, ou receber os 48 cortes que fazem do diamante uma pedra valorizada. Ou seja, 4 vezes 12, 4 lados, como se fossem norte, sul, leste e oeste, e de todos os lados recebendo lapidação. Onde estivermos, os 4 elementos de 12 contidos no carbono estarão nos cobrindo, lapidando, tratando, valorizando, fazendo com que nós, como pedras, tenhamos respeito dentro da sociedade. No reino, somos respeitados e valorizados pela forma como somos cortados, lapidados e ajustados. Para isso, precisamos de um especialista e também de disposição. Diamantes brutos não têm valor de mercado. Os diamantes tratados e devidamente cortados são desejados, tratados e, consequentemente, valorizados no mercado. Durante meus estudos, descobri que Israel é o país número 1 no mundo com o melhor corte de diamante. O número 1 no mundo em cortes precisos no carbono 12, tornando o diamante mais perfeito e uma pedra mais desejada. Interessante, porque é de Israel que veio nosso Messias, nosso Senhor que corta, ajusta, lapida e trata o ser humano. Há um decreto na nossa vida de que quanto mais cortes e mais tratamento recebemos da mão do especialista Jesus, mais aprovados seremos. Além de refletirmos a luz de Deus, saberemos a quem pertencemos. Não seremos respeitados se não nos permitirmos ser tratados. Precisamos desses cortes, dessas lapidações, pois ainda estamos embrutecidos em muitas áreas. Quantas situações na nossa vida ainda não foram resolvidas, mesmo depois de um tempo de caminhada com o Senhor, sendo tratados, ajustados, socorridos e abençoados. Deus tem usado pessoas que são como diamantes precisos. Elas têm trabalhado na nossa vida, na nossa história, na nossa essência, como líderes, e podemos não estar respondendo pelas próprias limitações que temos ou criamos. Não estamos nos deixando ser lapidados. Há pessoas que são como diamantes frágeis. Alguns diamantes, no meio da lapidação, quebram, racham, não correspondem à expectativa, frustrando o trabalho do lapidador, que queria terminar a obra. Por isso está escrito, Tendo por certo isto que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses 1, 6 Como filhos de Deus, precisamos nos deixar ser tratados da forma correta, para não quebrar, rachar ou deixar de corresponder ao nosso lapidador Jesus e os lapidadores que ele usará aqui na terra para completar a obra que ele começou em nós. Podemos ser cortados sem quebrar. Não seremos como muitos que, quando começa o tratamento, se quebram e não se permitem ser tratados pelo carbono 12. Essa é uma verdade absoluta para a nossa vida. Quantas pessoas que não concluíram o tratamento quando iam receber os 48 cortes precisos, racharam e se esmiuçaram. Pessoas maravilhosas, brilhantes e relevantes. O que vale na vida do ser humano é ele se permitir ser tratado, crendo que Deus mesmo o ajudará para que o pecado não entre na sua história. Jeremias 17, 1 diz que O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos vossos altares. Jeremias 17, 1 O texto mostra que podemos ser diamantes apenas para ser utilizados em lugares que assine a insigna dos pecados, maus tratos e limitações sem nos deixar ser tratados como pessoas que se permitem ser curadas. Acredito que você está lendo esse livro admite que em algum momento da sua vida você não deixou que a lapidação fosse concluída em algum lado. Porém, Deus quer que o quádruplo da sua vida seja lapidado. Você é duro, mas há alguém que tem a ferramenta precisa para lapidar a sua vida, de forma que as pessoas vejam a pedra maravilhosa no qual é possível você se tornar. Há os que não se submetem, é possível ser cortado, mas em partes erradas. Como isso é possível? Um lapidador sem experiência pode estragar uma pedra que vem sendo trabalhada há muitos anos. Infelizmente, há os que fogem do tratamento, saem dos cuidados do lapidador que estava dando os cortes precisos para ir às mãos de um lapidador inexperiente. Somos do céu. Deus não quer que estejamos em mãos erradas. Precisamos nos permitir ser lapidados sem interrupções no tratamento dos cortes, dos ajustes e de tudo o que precisamos para nos tornar a pedra preciosa para impactar e transformar o mundo. Fazemos parte de uma geração que está sendo preparada para refletir a luz de Deus. O carbono 12 não é uma novidade. Sempre esteve presente. A Bíblia fala da rua de ouro e cristal, do mar de vidro e tudo isso está relacionado à pedra que é o carbono 12, que é um céu de diamantes. Não chegaremos ao céu como um diamante qualquer. Se somos do céu, precisamos nos permitir ser lapidados por Deus para que as áreas da nossa vida que são embrutecidas sejam removidas dando lugar ao tratamento necessário para sermos admiráveis. Número 3 Ser restaurado por completo O diamante pode ser grande, como já mencionamos, mas problemático. Pode ser enorme, mas sujo. Pode ser relevante na aparência, mas conter impurezas internas. O que valoriza o diamante não é o seu tamanho, mas a pureza diante da luz refletida sobre ele. É por isso que vemos pessoas aparentemente grandes, mas com enormes dificuldades de relacionamento. Não são amáveis, não se aceitam, não sabem se expressar. Na hora em que a luz vem sobre elas, elas mostram as impurezas no caráter, no comportamento, etc. Ainda não foram ajustadas devidamente. Diamantes grandes, quando se permitem ser colocados nas mãos do lapidador, podem se tornar uma pedra menor. Mas não há problema, pois receberão um valor maior. O que vai dar um valor à pedra não é o tamanho, mas a pureza. Quem entende essa verdade se permite ser lapidado. Que você seja daqueles que se deixa ser lapidado. Tenho certeza de que você sabe que há uma área na sua vida que precisa ser lapidada e se ela for removida, você estará pronto para coisas maiores. Então, deixe Deus investir na sua vida e seja tratado nas áreas embrutecidas. Você pode ficar menor, não há problema, porque a Bíblia diz que convém que você diminua e que ele cresça. João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3, 30. O que vale na sua vida é o tamanho da luz que está sobre você. Não o tamanho que você é, mas o tamanho de Jesus na sua vida. Aí sim, você é completo. É melhor ser pequeno e ter um grande valor do que ser grande, mas desvalorizado. Essa compreensão faz com que não tenhamos dificuldades em receber o tratamento de Deus no nosso caráter e na nossa vida para não sermos despedaçados. Somos preciosos e não podemos viver fora do tratamento do Pai para nós. Ele é o especialista, o lapidador maior e tem o melhor para nós. Eu não me impressiono com os diamantes do mercado. Muitos são diamantes de valor, de grande valor. Trabalham em todas as áreas e recebem grandes destaques. Mas em casa, na família, esses diamantes grandes são problemáticos. Só são grandes no setor comercial. Eles precisam ser penetrados pela luz porque a luz desnuda a nomenclatura de grande e precioso que a pessoa recebeu. Porque a luz reflete as impurezas e as sujeiras que estão sobre a pessoa. O homem tem que ser respeitado pelo caráter que possui e não pelo discurso que libera. Quantos homens que são elementarmente doze, tratados como doze, amados como doze, respeitados como doze, aparentemente grandes, mas pequenos lá na limpeza e na pureza da sua vida. Advogo e afirmo que a luz da justiça brilhará na sua vida e você, querido leitor, poderá ser ainda que uma pedra pequena limpa e bem cortada com o valor interior tremendo dependendo de Jesus para brilhar sobre a sua vida e como carbono doze você pode ser a resposta que a sociedade precisa de alguém com o caráter maleável, bem tratado e com uma vida enrijecida para que a sua, para que a sujeira não entre na sua essência. então este foi o livro Doze, um diamante extraído da rocha autor René Terra Nova para dar continuidade então nos próximos capítulos adquira esse livro compre porque vale muito a pena. Valeu? Deus te abençoe. Obrigado. Deus te abençoe.